E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, dadinhos. E vamos lá, vamos partir para o treino de hoje. Quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas, meu nome é Luciano Coelho e eu gravo vídeos de fitness, vídeos de HIIT, de treinos em geral, aqui no meu canal, que eu posto semanalmente. Tô cansada, gente, sabe por quê? Eu comecei a gravar esse vídeo e de repente eu notei que eu tava usando um cartão de memória que tava cheio e parou de fumar no meio do caminho, eu nem sabia onde é que eu tava, então eu tive que começar do zero. Eu tinha feito oito minutos, então pelo menos eu vou queimar mais gordura ainda. Yes! Então, o treino de hoje, cada sete terá quatro exercícios, cada exercício 20 segundos, sem pausa, que vai dar um total de um minuto e vinte. Ao final do minuto e vinte a gente dá uma pausa de 20 segundos e volta a fazer tudo outra vez, então até dar uns 20 minutos. Ok? Vai ter uma pequena variação de cada exercício e eu vou mostrar pra vocês como executar cada exercício também com as alternativas, porque eu sei que tem muita gente que começou a treinar agora e já não tem aquela flexibilidade ou então realmente nunca treinou, então vai ter um pouquinho de dificuldade inicialmente, porque treino HIIT, o nome já diz, né, que é treino de alta intensidade. Preparados? Pegar a água de vocês, a minha água tá ali e quem, tô falando muito de gente porque eu gosto de explicar direitinho, eu tô treinando sem tênis porque eu tô treinando no tapete, se eu estivesse treinando no piso normal, eu estarei de tênis, porque muita gente questiona por que você tá treinando descalço, é porque eu me sinto mais confortável, meu tapete tá bem grossinho, então ele me dá mais suporte e é mais confortável pra mim. Ok? Então, é isso. Então, vamos lá, eu já tô até, ó, suadinha, já tô pronta pra começar esse treino. Primeiro exercício, agachamento, não tem alternativa porque o agachamento é um agachamento, então é fácil de fazer. Ok? E desceu. Próximo exercício é a flexão, já vou avisando, tem que avisar rápido porque são só 20 segundos cada exercício e a alternativa da flexão é colocar o joelho no chão e fica muito mais fácil. E desceu pra flexão, normal, alternativa, joelho no chão, ok? E bora. Força na peruca, não quer mais seguradura. Desceu, abdominal, normal, esse aqui não tem alternativa, desliza a mão na perna até você conseguir encostar no seu joelho. E espreme bastante lá em cima. Aperta esse abdômen. Faz o abdômen trabalhar. E já subiu? A gente já cai no afundo, também não tem opção alternativa porque o afundo é um fundo. E é facinho. Mantenha a postura, coluna reta. E respiração. Ok, agora a gente dá uma pausa de 20 segundinhos pra recuperar a energia e já começa a próxima rodada. Na segunda rodada, o agachamento, eu vou adicionar um salto, que é o salto no agachamento. Quem não conseguir fazer o salto, faz o agachamento normal. A flexão. Vai ser a flexão normal com o tapinha no ombro. Pra quem não conseguir ficar com a perna esticada, é só colocar o joelho no chão. E vai ter abdominal e mountain climbers, que é as palavras de montanhas, ok? Já falei muito, vamos começar. Vamos embora. Agachamento com o salto. Vamos embora. Já desceu a flexão com o tapinha no ombro, desceu. Já virem, já caem no abdominal bicicleta. E mountain climbers, que é aquele escalador de montanhas. Quem não conseguir fazer correndo, simplesmente faz assim. Minha barriga tá cheia da água, eu tô escutando o plof, plof, plof. Final da segunda rodada. Descansa aí 20 segundinhos. Na terceira rodada, vai ter o agachamento. Na verdade, é um agachamento misturado com meio burpee. O que é o meio burpee? O burpee que todo mundo conhece. É aquele que a gente salta, porém, nesse a gente vai fazer. Agachou, mão no chão, saltou pra trás, voltou. Ok? Quem não conseguir fazer esse movimento, desce. Uma perna de cada vez, voltou. Uma perna de cada vez, subiu. Ok? E o segundo vai ser a flexão com o polichinelo. Então, desceu. Faz o polichinelo. Desceu. Quem não conseguir, joelho no chão, desceu, estica a perna, polichinelo. E o próximo vai ser o abdominal. Depois, o afundo saltando, que é aquele afundo assim. Se você não conseguir, faz o afundo no palco. Ok? Vambora, falei demais. E vambora. Agachamento com meio burpee. Desceu. Faz mais rápido que você puder. São 20 segundinhos. E é pra ser intenso. Pra dar o seu melhor. Soar essa camisa aí, valeu a pena a feijoada de mais tarde. Próximo exercício. A flexão com o polichinelo. E desceu. E já vira pra fazer o abdominal. Esticou a perna. Tenta alcançar o dedão. Afundo com o salto. Quem não conseguir, já está. Faz o afundo normal. Descansou. E a nossa senhora do parecido. Bebe água. Você só tem 25 segundos. A vida real aqui, gente. Sou gente como a gente. Gente como vocês. Na segunda rodada. Na quarta e última rodada. Na rodadona, digamos assim. Quatro exercícios. Mountain climbers. Abdominal. Burpee. E o afundo. O abdominal, gente. Vocês podem fazer qualquer abdominal que vocês já sabem. Eu vou variando entre o abdominal normal. A bicicleta. E encostando no joelho ou no pé. Ok? Vocês escolhem. Eu vou deixar essa mamatinha aí pra vocês. Ok? Reparou? Mountain climbers. Ou escalador de montanha. Posição. Não foi pro abdominal. Eu vou fazer a bicicleta. Pedala. Burpee. Quem não conseguiu burpee? Já sabe. É só fazer o movimento sem desfazer o salto. E uma perna de cada vez. E já vai pra fundo. Um salto. Sem moleza aqui. Estou super cansada. Um salto. Um salto. Uau, gente. Quanto que eu tenho? Ai. Quanto que eu tenho? Vamos. Para mais uma rodada. Uh. E começa tudo de novo. Agachamento. Agachamento. Flexão. Abdominal. E afundo. Ui. Vamos embora. É desse jeito que eu fico cansado. E afundou. Uh. 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 E já pula para a flexão, hein? Quase lá. Desiste, não. Uh. E já desce para o abdominal. Eu vou subir até no joelho. Espreme bastante lá em cima. Uh. Afundo. Afundo normal, sem o salto. Eita. Eu já estou aqui, ó. Pedindo a riego. Mas não vou desistir. Eu vou desistir. Uh. Bebe água. 20 segundos. De pausa. Não posso mais beber água. Minha barriga está assim. Botar uns peixinhos aqui e eles até sobrevivem. Ok? Vamos lá. Agachamento com salto. Quem não consegue agachamento com salto faz agachamento normal. Vambora. Cinco segundinhos. Quase lá. E já vai para o próximo, gente. Flexão com tapinha no ombro. Desceu. Desceu. Ah. E... E... E eu não vou fazer? Abdominal. Subiu. Desceu. 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 E a gente já vai o que? Mountain climbers Gente, vocês estão cansadas Eu estou muito cansada Essa que a gente gosta, né? É assim que o corpo começa a queimar E usar a gordura como fonte de energia Ok? Vambora, pode parar não Então, agachamento Com meio burpee Desceu Mais um E já desceu para a flexão Com o pão no chinelo E abdominal Bicicleta E já vai para o fundo Com o salto Minha gente do céu Minha gente do céu Deixa eu até ver Eu estou feliz Porque é a quarta E última rodada De felicidade Primeiro exercício Dessa quarta e última rodada É o mountain climbers Seguindo de abdominal Burpees E a fundo Vambora E começou Mountain climbers Desceu Abdominal Esticou a perna para cima Tenta alcançar o dedão Subiu Subiu a fundo Com o salto Não Burpee E já cai matando Nú Ao fundo Com Salto Quase não Gente Pode contar a vitória Você conseguiu Pera aí Não vou começar de novo Não Tá louco Já estou morta Aqui Então gente Muito obrigada Por ter treinado Aqui comigo Hoje Um beijo E até o próximo vídeo Tchau